Eu vou de rockear e a raspora da vena Dos camaradas, they are, they are Porque eu fadedo de evolução A bit na bandeira de orientação Oh, 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 oh Lembram de banhão Seu cavalheiro e seu detalhe Eu vou buscar, they are, they are, they are They are, they are, they are, they are Os caralhos na bandeira Valeu a gente na evolução É de uma maneira que não tem ação Eu vou pra lá A gente me ganhou Sou cada vez que eu me paro Nós vamos lutar E verá mais ação Volta! Volta! Chequerá mais amor! Volta! Chequerá mais amor! Volta! Chequerá mais amor! Volta! Chequerá mais amor! Go! Queria chamar um amigo aqui ao palco Nosso guitarrista aí Gravou pra mim e pra nós com a gente Opinais iguais, hein? Grande Mirtão, vem cá Mirtão Onde você estava em 1977? No pinto do meu palco